A campanha de arrecadação de livros para os detentos do presídio regional de Tubarão iniciou com uma ação interna da Secretaria Regional do Município por meio da gerência de assistência social. Segundo a gerente de assistência social, trabalho e habitação, a mobilização iniciou a partir de uma visita ao presídio. Então, o meu secretário, Haroldo de Oliveira Silva, ele visitou o presídio na penúltima sexta-feira e ele constatou que lá existe uma biblioteca e que existem alguns livros. Então, ele imaginou que nós poderíamos fazer uma campanha interna de arrecadação de livros. Então, ele me convidou para fazer parte dessa campanha, já que a minha pasta é o social, então nós começamos a organizar uma ação social interna aqui na SDR na qual nós estamos arrecadando os livros para o presídio regional masculino. O objetivo da campanha é incentivar a leitura dos detentos por meio de doações que podem ser feitas até o fim deste mês na SDR de Tubarão. As pessoas podem doar aqui na SDR, na recepção, possui uma caixa, a gente está arrecadando e todo final do dia eu retiro os livros que foram doados. E os livros, livros literários com uma boa leitura, ele tem que estar em estado de conservação boa também, razoavelmente bem. E nada que fale sobre algo erótico e violência, nada que incitem nesses dois tópicos. Quanto mais livros a gente arrecadar, melhor.